Fala galerinha do meu canal, tudo bem? Gente, quero agradecer de novo pelos inscritos, tá? Devagarzinho aí, eu não peço muito para se inscrever no meu canal, para dar like. Eu peço mais que o visitante ali, se quiser se inscrever, se inscreva, inscreva-se. E quiser assistir os vídeos, dar dicas, né? Como muitos não concordam com questões, eu vou mostrar para eles que eu estou certo. Se eu estiver errado, alguma coisa, me corrijam, tá? Porque às vezes na correria a gente erra alguma etapazinha ali. Mas gente, eu trouxe uma questãozinha bem legal, tá? Das Olimpíadas de Matemática. Muito legal essa questão. Então eu vou ler a questão para vocês, o que a gente vai fazer, tá bom? Vamos lá. Vou pegar aqui a canetinha, lembrando que eu estou numa mesa digitalizadora, ela é bem chatinha, mas vamos lá. As amigas Noemi e Adriana adoram resolver problemas de matemática. Assim, Noemi propôs o seguinte problema. Não sei se ela fez o problema para a Adriana, né? Ou não, mas serve para todos. Então ela falou o seguinte, olha, o número da minha casa é formado por três algarismos. Opa! Três algarismos, assim, uma centena, né? É aquela parte de números que é possuído com três algarismos. Beleza. Ela deu a dica, a dica que ela dá, que ela fala o seguinte, se o produto dos três algarismos é igual a 120. Então essa dica que ela dá pega, ela fala o seguinte, ela vai pegar os, se pegar os três números e multiplicar, vai dar 120. Opa! Dica que ela dá. Lembrando que o produto é multiplicação. Ela fala o seguinte também, que a soma dos algarismos da unidade, então o último algarismo, né? O algarismo da direita, ou o primeiro, não sei como você vai olhar esse número, o algarismo da direita para a esquerda, e o algarismo do meio, porque é da dezena, mas se eu somar, ela fala que se somar é igual a nove. Ou a outra dica que ela dá. E ela diz também que o algarismo da dezena é menor que o algarismo das unidades. Ela pergunta qual o número da minha casa. Gente, então vamos representar por letra, né? Vamos, algebricamente, né? Vamos representar aqui por letra, eu vou chamar a letra A dos algarismos das centenas. Eu vou chamar o B de algarismos das dezenas, tá? E vou chamar o C dos algarismos das unidades. Tá? Então eu vou representar essas letras, né? Como se fossem os números que eu não sei ainda. Vamos pegar as dicas dela? Ela diz que se ela multiplicar os três números da casa dela, o número, o algarismo das centenas com os algarismos das dezenas, que eu chamei de B com os algarismos das unidades, que eu chamei de C, vai dar 120. Ela diz também que se somar os algarismos da dezena, esses dois últimos, vai dar nove. Então se eu somar B mais C, vai dar nove. Ela me diz isso aí no problema. Ela me diz também, uma coisa importante, que o algarismo da dezena, esse B aqui, é menor que os das unidades. Então os algarismos da dezena, que é o B, ele é menor que os algarismos das unidades, que é o C, tá? Essas informações que ela dá no probleminha, né? Então eu vou pensar no seguinte, se algarismos, algarismos só pode ser até nove, são nossos algarismos chamados de indo-arábicos. Então eu posso dizer, e ela diz que o B é menor que o C. Então se eu pegar o zero, né? O zero mais nove, né? Isso vai dar o quê? Nove. É a verdade? Beleza. Se eu somar um mais oito, vai dar nove. Concordam comigo? Lembrando que eu tô colocando na ordem, ó. O B é sempre menor que o C. Se eu pegar o dois mais sete, vai dar nove. Esses números aqui são os possíveis números pra casa das dezenas e unidades, tá? Se eu pegar o três, somar com o seis, vai dar nove. Beleza. E se eu pegar o quatro e somar com o cinco, vai dar nove. Essas possibilidades aí. Professor, e o três? Você não vai ao três? Se eu pegar o três, eu vou somar com o seis, a gente vai voltar tudo de novo, né? Então esses são os possíveis casos pra isso dar a soma da nove. Mas a gente pode excluir um de cara ali. Deu-me qual? Esse Z, esse primeiro, se o B for igual a zero aqui, isso tudo aqui, qualquer número numa multiplicação, multiplicado por zero, vai dar zero. Então esse aqui fura, tá? Esse aqui não entra. Então sobraram somente esses quatro. Beleza? Tudo bem até aqui, gente? Então esses quatro, um deles é um número que entra na casa das dezenas e um dele entra na casa das unidades. Essa sequência aí. Então vamos pensar o seguinte agora. Gente, toda vez que tem uma multiplicação de números, tá? Vou botar aqui um número pequeno pra vocês entenderem. Se eu pego o dois vezes três vezes quatro, isso aqui vai dar vinte e quatro, né? Concordam comigo? Duas vezes três, seis, seis vezes quatro, vinte e quatro. Vocês concordam comigo? Se eu pegar o três vezes quatro, vai dar doze. Doze é um divisor de vinte e quatro? É. Se eu pegar esses dois números, duas vezes três, seis. Seis é um divisor de vinte e quatro? É. Se eu pegar o duas vezes quatro, vai dar oito. Oito é um divisor de vinte e quatro. Então, se eu pegar o B e o C e multiplicar, tem que ser um divisor de cento e vinte. Então o que eu vou fazer? Vou multiplicar esses números, tá? Então se eu multiplicar esse número aqui, ó. Aqui, no caso, vou botar uma setinha aqui. Um vezes oito, oito. Beleza. Duas vezes sete, quatorze. Beleza. Três vezes seis, dezoito. Beleza também. E quatro vezes cinco, vai dar vinte. Beleza também. Então agora basta a gente testar. Você vai dividir 120 por oito. 120 dividido para oito. Gente, como eu já sei a resposta de alguns, eu já sei de cara que o quatorze e o dezoito, se você dividir 120 por oito, não dá resto zero, tá? Então fura esses dois números, tá? Eu já fiz essa conta. Então se vocês fizerem aí, ó. Pegarem o 120 na calculadora mesmo. Dividir por 14, dividir por 18, vai dar números quebrados, tá? Então esse daqui não entra. E eu garanto para vocês, se eu dividir 120 para oito, dá resto zero. 120, tá? Gente, por 14, dezoito, não dá, tá bom? Então fura. Mais por oito e por vinte dá, tá? Então se eu dividir 120 para oito, aqui vai dar doze, né? Vai dar um aqui. Oito vezes um, oito, para chegar no doze, quatro. Desce zero, aqui vai dar cinco. Aqui vai dar quinze. Então se eu dividir aqui, vai dar quinze. E se eu dividir 120 por vinte, tá? Aqui vai dar seis, né? Seis vezes... Agora olha só, gente. Vocês concordam comigo que esse quinze não é um algarismo? Ele é um número, né? Formado por dois algarismos. Então fura, gente. Então fura, tá? Fura esse daqui, tá bom? Então, é... Aqui a resposta só seria, só poderia ser seis, né? Então os números procurados para a casa das dezenas e das centenas é o quatro e o cinco. Beleza. Então aqui vai ser A vezes quatro vezes cinco. Isso aqui é igual a 120. Então, vai ficar 20, né? Então, vai ficar 20 vezes A, que divide 120. Então, A é igual a 120, dividido por 20. Você pode cortar o zero aqui, zero. Doze dividido por dois, seis. O A igual a seis. Então, gente, fica fácil, né? Os números procurados são seis, quatro e cinco. Beleza. Tá? O número da casa de Noemi é 645. Se você multiplicar todos os números, vai dar 120. E se você somar os algarismos das dezenas com as unidades, vai dar nove. E os algarismos das dezenas é menor que a unidade. Tá? Então, gente, assistam o vídeo com calma, como eu fiz, para vocês entenderem melhor. Tá? Eu usei essa regra. Agora, se alguém aí consegue fazer de uma maneira diferente, mais rápido, mais fácil, de boa, tranquilo. Aceito. É válido. Um abraço.